Barante Gerson, barante Gerson, é só entender mais ou menos, vamos falar do que? Olha, hoje as experiências estão explosivas e cheias de dicas para os perigos que acontecem em casa. Então também é um programa de serviço, não é verdade, Daniel? É isso mesmo, né? Às vezes a gente não se atenta às coisas que tem em casa, mas a ciência pode lhe dizer o que fazer da maneira correta, não é? Então, nós vamos começar aqui com o Gerson, que já está pronto para uma experiência, assim, bem diferente. Sim, ó, é uma dica, você aí em casa que está no perrengue, né? Você está no perrengue, então... Não, 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 perrengue é daqui a pouco, a gente... Não, é daqui a pouco, Gerson, não, agora não, Gerson, é o perrengue daquele perrengue de... Não, 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 problema, problema, de problema, tá, então, seus problemas acabaram porque basta você ter uma garrafa que sai um gênio. Você já tem uma garrafa do gênio? Não, adoraria, tenho vários pedidos para fazer. Ah, você tem vários pedidos? Opa, o que a gente quer saber. Então, chegue mais perto vocês dois que vocês vão fazer um pedido. Vamos lá, vamos lá. Mas você sabe que, para dar certo, o gênio, ele precisa sair da garrafa. E o que tinha que fazer na garrafa? Ah, é esfregar a garrafa. Esfregar a garrafa, quantas vezes? Três vezes? Vamos ver. Olha só, você vê o que a memória festiva faz para a gente? Então, vamos ver, você aí, olha só o gênio da garrafa, tem que fazer assim, né? Mas, normalmente, eu estou vendo um líquido, é isso? Não, é que o gênio está em forma de líquido. Ah, esse é o gênio. Ele está desmilinguido. É, está desmilinguido. Aí, quando você alisa bastante... Opa! Justamente. Aí, ó. Agora, Gerson, Gerson, você não é gênio, não é mágico, você é cientista. O que é que está acontecendo? Peraí, posso fazer o pedido? Primeiro que ele vai embora? Fica aí. Espera, não deixa o gênio ir embora. A primeira coisa que eu vi é quente, sim. É quentinho, é um gênio. Olha lá. É quente mesmo. É quente, é quente mesmo. Não podia pôr a mão? É, mas já que pôs, né? É quente. O que é? Não, agora põe a mão aqui para você sentir o gênio. Olha, um ano assim. É o gênio, é o gênio. Mas o interessante é que aqui não tem nada de gênio, só tem ciência. Por quê? Nós colocamos aqui dentro um pouquinho de água oxigenada 200 volumes, que é isso aqui. Quantos volumes você usa geralmente no seu cabelito? Ah, sei lá, é no pinto cabelo. Não? Ah, então tá bom. Aquela que você passa no pelinho aqui na praia? Passa no pelinho. Ah, é, mas é aquele aquele. Ah, aquela água oxigenada. É, é, é. É 10 volumes. 10 volumes, 10 volumes. 200 é bastante. 200 é bastante. Então o que eu fiz? Aqui tem 200 volumes e aqui a gente colocou aqui um pouquinho de dióxido de manganês. Olha. E aí ele vai servir como catalisador e vai liberar todo o oxigênio que está ali de uma vez. Esse é o gênio. Essa forma a gente viu, é o oxigênio que está saindo. O vaporzinho que saiu. E ele é uma reação exotérmica, por isso que está quente, né? Libera calor. Então a água oxigenada vai virar só água. Vamos ver. Isso. Está preparado? Se o Gerson chegou para trás, imagina eu. Então vamos lá. Atenção. Olha lá. Nossa. Olha isso aí, ó. Então, rapidamente. E olha a temperatura que a Ana vai medir aqui para mostrar para vocês. Nossa. Olha só a temperatura. Qual a temperatura? Está 74 graus, ó. 74 graus. Ó, já subiu de novo. Não, não pode botar a mão aí não, Zeca. É, não. Fui ver. Então ele, está vendo? Está até fervendo. 83 agora. 83, quase 84 graus. É isso aí. É isso aí. Todo, liberou todo o oxigênio que estava na água oxigenada. O que que sobrou? O que que é esse brilho do preto? É, porque o dióxido tem uma coloração escura mesmo, né? Ah, essa cor do dióxido. É. E aí fez tudo isso aqui. E bem quentinho, por isso que eu tenho que colocar a luva, senão pode queimar. 83 graus. É. Gostou do gênero? Eu adorei. Não pode fazer, não? Eu não posso pegar esse e fazer assim, não? Não, mas aqui, aqui, já ficou. Não pode, né? Já não tem mais o oxigênio, hein? Ah, já tirou tudo. Entendi. Deixa aqui. Não tem mais aí reserva também, não, né? Tá bom. A gente viu fumaça. E agora, Daniel? Bora, então. Já que vocês querem explosões, explosões teremos. Olha só. Essa é a Glenda. Essa é a Glenda aqui, ó. Olha, mas aqui nós temos gênero. Como você vai fazer uma explosão com gelo? Olha, é uma explosão que, inclusive, pode acontecer na sua casa. Sim. Porque aqui, Ana, o que é isso daqui? Olha só. Vocês falaram que hoje vamos alertar para alguns perigos de coisas que podem acontecer na sua casa. Exatamente. Isso aqui é vela. Vela, exatamente. Vela. Vela, parafina. Parafina. Vela. De cara já. Parafina já. Sim, sim. Parafina. E ali, olha, pra você ver, nós derretemos aqui. Deixa eu ver se esse aqui tá friozinho. Então, aqui a gente colocou parafina, tá vendo? Ela tá raspadinha, tá quentinha. Dentro de um tubo de ensaio. Isso. Dentro de um tubo de ensaio. Ah, se o calor aí você tá derretendo a parafina. Qualquer ideia. Entendi, entendi. Vamos derreter essa parafina que tá aqui. Então, eu vou explicando enquanto derrete. Então, tô colocando fogo aqui no tubo de ensaio. O tubo de ensaio, ele é feito de um vidro especial. Por isso que a gente pode colocar diretamente no fogo assim e ele não quebra. No entanto, se ele sofrer um choque térmico muito grande, ele pode quebrar. E é por isso que tem gelo aqui. A parafina tá sendo aquecida numa temperatura maior que 200 graus Celsius. Vai tá muito quente. E ela só não vai pegar fogo aqui dentro, porque dentro do tubo de ensaio não tem oxigênio. Então, o que a gente vai fazer? Depois que ela estiver bem quente, eu vou jogar diretamente aí neste recipiente com gelo. O vidro certamente vai quebrar, que ele não vai suportar esse choque térmico. E a parafina, por conta disso, vai ser lançada para o ar. Glenda, venha pra cá, Glenda. Eu já tô bem. Glenda, você faz três. Vamos lá, quanto está aí esse tubo de ensaio? Vamos dar uma olhadinha aqui. Esse líquido aí que eu tô vendo é parafina. Parafina derretida. Derretida, exatamente. Ó, 202 graus. Uau. Então, olha só. Uau. Zeca, está chegando a hora, Zeca. Está quase, está todo, quase tudo. Tem a temperatura altíssima. Eu vou colocar direto no gelo. Uma água acélida. É daí pro gelo. Daqui direto pro gelo. É de 200 graus pro gelo. Diz, 200 pro gelo. Parafina. Menos um. Parafina quente pra cima. Ó. Ah, pode acontecer algum efeito aqui. Vocês estão preparados? Gente, não. Está quase no ponto aqui. Olha só, parafina quente. É uma coisa horrorosa, parafina quente. Já brincou com parafina quente? Ah, já. Já? Eita. Mais ou menos. Quem nunca, né? Sábado ou domingo? Surfista. Ah, tá. Vamos lá. Agora parece que está toda líquida já a parafina. Eu acho. Ai, que susto. Pelo amor de Deus, Johnny. Olha. É matado o coração. O pessoal está entrando no clima. Posso? Você, parabéns. Pelo amor de Deus. Peste da sonora. Só me faltava essa. Coisa linda. Só me faltava essa. Vamos lá. Olha lá. Uau. Bom. Olha o vidro. O vidro não aguentou, é claro. O vidro não aguentou. Vocês querem de novo ou não? Está bom. Ou vocês querem replay? Gente, cadê o replay? Replay é bom também. Cadê o Zé, gente? Olha só. Olha lá, olha lá, Zeca. Olha o replay. Uau. Fogaréu. Uau. Olha só. Ele pegou um outro e já está derretido. Esse tipo... Então a gente está fazendo aqui de uma forma controlada, porque esse tipo de acidente pode acontecer em casa, mas não é com parafina, não. É com óleo. Na cozinha da gente, a gente usa óleo. O óleo pode atingir temperaturas superiores a 100 graus Celsius, a 200 graus Celsius. Claro, você está fritando alguma coisa em casa, né? Sim, exato. E o famoso óleo quente na panela. Pois é. E aí se você promove um choque térmico, alguma coisa que faça o óleo espirrar, o oxigênio do ar vai colaborar para que ele entre em combustão. E entrando em combustão, ele pode causar um acidente muito grave. Gente, que perigo. Imagina, você tira aquela, né, acabou de fritar aquela batata frita, tirou a batata frita e você pega a panela com óleo quente e coloca na água fria. Gente, é sério? Olha lá. Então esse, esse... Pode? Esse fogo aí... Vamos lá. 3, 2, 1, já! Ah, isso não foi. Ah, é só sim. Viu só? É só sim. Vai quebrou. É, ele quebrou. Você foi com muita sede ao povo. Não, não foi. Esse daqui não... Ele quebrou, a parafina saiu, mas acabou não entrando em combustão, né? Mas a gente tem o anterior que dá para verificar. Eu achei até bonito em combustão, né? É uma fumaça. Melhor assim. O que a gente viu, essa fumaça que a gente viu aqui, é a parafina que saiu e ela acaba solidificando porque resfria. Só que isso, se entra em combustão, faz aquele fogaréu. Dá para pôr a mão aqui agora, está tudo frio, olha só. Ficou. Cuidado que está o vidro ali. Olha, tudo aqui volta a ficar... É, parte da parafina ficou aqui, olha. Ah! Olha, funciona mesmo. Cuidado com o vidro. Cuidado com o vidro.